Escanteio cobrado pelo Gilson, toque de cabeça do Andrei! GOOOOOOOL do América! Andrei Giroto de cabeça! Festa do torcedor do América no Estádio Independência! Andrei Giroto pegou firme! Que golaço! GOOOOOOOL! Sida americana em todo o Brasil, Andrei Giroto lá no cantinho! Uma bomba que explodiu para cima do goleiro Emerson, que nada conseguiu fazer! Para matar o jogo, Mancini na cobrança da falta, toque de cabeça! GOOOOOOOL de Andrei Giroto para o América! O cruzamento para a área do Mancini, Andrei Giroto subiu mais que a defesa do Bois, parte para cumprimentar o goleiro Emerson! Três para a equipe do América! Tchau, tchau! Tchau, tchau!